Momento! Momento! Momento RC10! Só dá bola pra você! Lucas Bebeiros! Bom dia, de saudades! Bom dia! Como é que a senhora está? Rapaz, eu tô passada porque... Vamos falar da Copa do Nordeste, né? Vamos sim, falar da Copa do Nordeste. Porque Patriota acertou que era o Ceará que ia passar. Olha, eu quero fazer um adentro. Eu acertei em um também. Acertei até na bola, na cabeça, viu? Acertaço o quê? Eu disse que seria uma final alvinegra. Um já foi. Só falta o esporte cair hoje. Ah, não é? Ele também colocou. Ele botou ABC e Ceará, foi. ABC e Ceará. É um bom inteligente. ABC e Ceará, mas não vai ser não, viu? Que é convicto das coisas, rapaz. Eu não vou nem dizer porquê, mas tudo bem. Que eu acredito na imparcialidade de vocês. Ah, eu sou o parcial. Aí hoje tem... É, parcial. Hoje tem parte 2, né? Esporte ABC parte 2. É, exatamente. Parece filme. Filme. O esporte... Rapaz, que chuva foi aquela. Minha... Já... Ontem, ontem pela manhã, eu mandei uma mensagem pra um colega lá na capital pernambucana. Um dia todo em chuva, né? Ele disse que não... Ele disse que tá chovendo. É, mas não passa chuva de outro mundo. É, mas não passa chuva de outro mundo. O problema foi a maré. É. A maré, meu amigo, ficou alta. Eu tava comentando com o Mário, eu... A casa da gente é em areias e todo o percurso da gente era ali pela Avenida Recife. E a Avenida Recife, antes de ter aquela obra ali, que vai pra BR-101, é um atalho que tem. Uhum. Ali, mesmo sem chover, quando a maré tava cheia, alagava. Era mesmo, rapaz. Da retorno da maré e dos canais pelo... Foi até o que o... A chuva é muito forte. Entendeu? Aí fica muita chuva forte, porque tava chovendo forte. Uma maré cheia e a chuva querendo escorrer pra ir pro mar e o mar botando água pra dentro. Foi o que o Augusto Carreiras disse ontem em entrevista à TV. Ele disse, olha, foi o seguinte. Primeiro que aqui é um mangue. É. A gente tá em cima de um mangue. É que eu falei pra tema, né? Segundo que nossa bomba, que liga pra escoar toda a água... Pra puxar, né? Tá retornando. Então a água não vai sair do estádio. Não vai sair. E ele disse só... Nem 30, nem 40, nem uma hora. Eu podia esperar até hoje lá. Uhum. Ele disse, e torcer pra amanhã não chover, porque senão não tem jogo de novo. Hum. Então ficou uma situação delicada. Agora o seguinte. Chuva. Tava chovendo desde cedo. Só que o primeiro tempo inteiro tava tranquilo. A bola tava rolando. Tinha poucas poças de água, né? Só que meu amigo... Tinha condição de jogo, né? Tinha condição de jogo. Mas tava pra jogar de boa. Meu amigo, os 15 minutos de intervalo, foi chuva. Agora foi chuva, foi toro. Ah, pra ver nada, né? Aí ficou toda aquela situação. Uhum. Né? O VAR conseguiu acertar ainda o lance lá do... Do impedimento. Do empate do ABC no impedimento. Difícil, viu? Porque na hora que ele chuta a bola, só uma poça de água... É, a margem toda branca. Brancão. Tava horrível. Uhum. Né? Ele acabou escorregando. Aí o jogador da equipe do ABC levanta o pé e bate no rosto dele. Então... É porque você não tem domínio, né? É. Porque todo mundo correndo. Exatamente. O negócio escorregando. Bola. É complicado. O árbitro devia ter pensado nem tanto na chuva, mas sim na integridade física dos jogadores. E os dirigentes das duas equipes, né? Concordando pela preservação mesmo dos atletas, né? É. E um detalhe do ABC. O ABC tinha feito um planejamento, mudou totalmente, né? Vai ter um gasto a mais. Até porque o planejamento era, acabou o jogo, se embora pra Natal. Né? Teve que arrumar um hotel de última hora. Foi uma situação bem delicada. Mas o esporte tá ganhando. O jogo tá paralisado. Começa com quanto tempo a partida? Com uns 15 minutos. 15 minutos. É. Acabou com 15h40. Tem que começar de onde a bola parou. Tem acréscimo? Tem acréscimo. Tem acréscimo. É... A bola parou num tiro de meta. Então vai ter que começar no tiro de meta. Tudo do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Congela o tempo. Isso. Faz o recorte daquele momento e repete ele pra começar. Exatamente. O trio de... O quarteto de arbitragem, né? Os três alaguanos e o pernambucano, também devem se repetir. Não pode mudar a escalação, tá? Tem isso também. A galera... Não pode mudar. Não. Não. Volta do jeito que tava. Um detalhe é que o esporte tava preparando uma alteração naquele momento. Então possa ser que já comece com o Gabriel Santos, mas só que o esporte queima a alteração que... Devia ter. Jogo sete da noite. É o mesmo cenário. Idêntico. Não pode mudar nada. Beleza. Jogo às sete horas da noite, tá? Na Ilha do Retiro. Expectativa é saber como o torcedor vai entrar. É. Porque tem que provar. Porque tem que provar. Tem que provar que tava lá. E aí? Não pode ser portões abertos. Não pode não. Então, como vai provar? E quem jogou as coisas fora? Exatamente. Perdeu. É. Quem é que fica com o canhão? Eu fico. Eu adoro guardar essas coisas. É mesmo, é? Ah, pois não. A primeira coisa que eu faço. Achei o primeiro lixeiro. Já tô dentro mesmo. Então, tentando essa situação. E os torcedores estavam pedindo jogo. Eu quero jogo. Eu quero jogo. Tá cagou, Tom. Olha, ontem foi uma coisa surreal. Mas são velhos... Como era que... Eita, rapaz. Tem uma frasezinha. São os mesmos... Não. Velhos problemas com novas situações. Enfim. Entender. A torre até que apagou, sim, ontem a torre do refletor. Foi. Ontem foi naquele pique, né? Daquele jeito. Torcer pra amarejo pra baixo hoje. História pra contar. Que eu acho muito difícil. Né? Mas, enfim. Então, o esporte ABC, sete da noite. Ela atrasa uma hora, né? A maré, a cada dia, ela atrasa uma hora. É. Exatamente. Então, se ontem foi nove e meia, vai ser dez e meia. Dez e meia. Não, nove e meia não. Dez e quinze. Vai ser onze e quinze. O jogo começou dez e quinze? Ah, sim. É. É. Só que, ainda falando em Copa do Nordeste, já temos o primeiro finalista. Meu amigo, o Fortaleza não conseguiu jogar dentro da equipe do Ceará. O Ceará foi superior todo jogo. O Fortaleza era o favorito. Era o favorito. É o atual campeão nordestino. Tá na Sul-Americana. É time de Série A. O Ceará foi rebaixado. Quem fez o gol foram dois jogadores do Náutico. O primeiro gol foi Eric. E o terceiro gol foi Álvaro. Então, a gente pode observar que o Ceará lutou muito por essa classificação. Tiago Galhardo tomou o amarelo no banco, entrou com dois minutos e foi expulso. Não sei, coisa incrível aqui. Ok. Mas, temos aí já essas primeiras finais da Copa do Nordeste. Esse primeiro clube finalista da Copa do Nordeste. É, porque são dois jogos. São dois jogos. Um detalhe, se o esporte passar hoje, o jogo da volta é na Ilha do Retiro, viu? Se o Fortaleza passasse, o esporte tinha que ganhar para decidir na ilha. Porque tinha matado os pontos. A gente explica melhor de 11 e meia que tem futebol. Muito bem. Momento. Momento. Momento RC10. Só dá bola para você. WhatsApp cidade 998780 99.7. Apoio. Rockball. O boliche de Caruaru. Música. 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 Música.